Vem, 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 voe, vem, vem,voe ,vam começar em Aaaaaaa porrada na chega Chapadão de Magonha esse amigo te tata arrebenta Ta chato a noite toda A novinha aqui do palio gostou de fuder a vela Deixa ela vir se atracar, vai Se atraca no pau tereca Tereca no pau tereca Tereca no pau tereca Tereca no pau tereca Tereca na louva de boca Louva de louça Demar que espegue esteiga Demar que espegue esteiga Demar que espegue esteiga Digitoli de novo Digitoli de novo Aí cê gosta é Aí cê gosta é Jabadão de maconha os amigos te tacam arrebenta Tô jogando a noite toda Tem uma pirocada na rota A novinha aqui do palio gostou de fuder a vela Vem se ela vem se atragar vai Se atraca no pó Tereca Tereca no pó Tereca Se atraca no pó Tereca Tereca no pó Tereca Se atraca no pó Tereca Se atraca no pó Tereca Vai na louca de boca na louca de luça Tem a que é espegue estrega Tem a que é espegue estrega DJ Pauli de novo A RG gosta A RG gosta A RG gosta A RG gosta